O Renato Miranda mandou assim, obrigado pelo trabalho, treino musculação há 3 meses, tenho 37 anos, 24% de BF 85kg, minha texto bateu 1.011 natural. Rapaz, tá furando a parede, hein? Tá furando a parede, menino. Ele falou assim, o que posso fazer para aproveitar isso na musculação? Ah, eu ia falar o que ele pode fazer com essa texta, eu ia falar transativo, transativo, como diria o Felipe Franco. Verdade, o Felipe falaria isso. Como diria o Fê Franco, transativo. Cebola alta, hein? Você é louco, cachoeira? O que você pode fazer para aproveitar essa tua testosterona na casa de mil é treinar forte, treinar bem. Treinar é descansar e você tem aí um... Aumentar volume de treino, né? Você tem um fator a seu favor, dos vários que você precisa. Você precisa de nutrientes, você precisa de descanso e você tem a necessidade de hormônios construtores. Você tem aí um baita hormônio construtor que é a testosterona a seu favor, então utilize ela treinando. E ó, não se espante se treinando, você faça com que ela até aumente. É que você já é um indivíduo sobrenatural aí, né? É muito raro você encontrar uma pessoa que rompe a barreira fisiológica. De mil é difícil. Muito raro. É. Últimas, Mauricião. O Guilherme Moreira mandou assim, como posso aumentar minha produção de testosterona naturalmente? Tirando X vídeos? O Musi fez uma vez um comentário sobre isso. As pessoas têm a falsa ideia de achar que a atividade sexual reduz a testosterona. Sendo que, na verdade, o Musi já dividiu aqui conosco, isso não é uma verdade. Não. Agora, uma coisa que você pode usar a seu favor para aumentar a testosterona é o treino. O treino, sim, aumenta a testosterona. E se você pensar no músculo grande como pernas, ele pode ser um grande aliado. Treinar pernas pode ser um grande facilitador da sua produção de testosterona. Afinal de contas, você tem ali um gasto energético muito grande, uma ativação de um músculo muito grande, que vai demandar a produção de testosterona. Isso é um processo fisiológico que acontece depois do treinamento. Só que você não necessariamente vai usar essa testosterona apenas nas suas pernas. Você tem essa testosterona circulante no seu corpo todo. Então, a gente pode brincar de que você pode treinar pernas para crescer braços. É perfeito. E eu só quero fazer um adendo que é importante. Você não pode estar fazendo dieta restritiva. Principalmente a nível de gorduras. Exatamente. Porque a dieta restritiva, ela diminui os títulos de leptina. A leptina, ela é produzida no tecido gorduroso. Ela vai no seu hipotálamo. Ela aumenta a produção de GNRH e X-peptina, que vai aumentar a produção de gonadotrofinas, LHFSH, que vão aumentar a produção de testosterona. Então, lembre-se, não é para sair treinando sem comer. Acha que está fazendo uma... Ah, ué, que nem você fez na tua adolescência. Que você comeu salada com um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Galera, a gente fez isso e eu fiz isso também. É evidente. A gente não tinha informação. Então, não tem desculpa vocês fazendo a mesma coisa. Escutem o que a gente está falando para vocês. A gente é tio porque a gente dá os toques na direção do bem. Não façam a mesma coisa. Vocês não precisam passar por isso. Então, comam bem. Fracionem refeições. Façam quatro, cinco, seis refeições por dia. Não façam restrição alimentar sem orientação, pelo amor de Deus. Pô, eu sou casado com o Nutri. Renato, casado com o Nutri. Minha mulher não é Nutri, não. Mas você é. Então, tipo... A gente está sentado com o Nutri aqui. Então, no final das contas, galera, a gente está falando isso porque tem muita ciência por trás desse negócio. E alimentação é uma coisa séria. Então, lembre-se, treinem muito e comam bastante, comam razoavelmente, comam bem. Bem demais.